O Estado vai receber investimentos em estradas e no aeroporto Salgado Filho, onde a pista, o pátio e o terminal de passageiros serão ampliados. As rodovias federais gaúchas incluídas no plano são quatro, BR-101, BR-290, que vai ter concessão mantida no trecho da freeway, e outras duas rodovias que serão duplicadas, a BR-386, entre a região metropolitana e Carazinho, e a BR-116, no trecho que vai da capital até Camacuã. No total, serão 581 quilômetros de estradas. Segundo o governo federal, o objetivo é melhorar a ligação de Porto Alegre com o norte, o litoral e o sul do Estado. Havendo demanda, há justificativa do investimento. O nosso trabalho, enquanto governo, é viabilizar esses investimentos, viabilizar bons projetos, que sejam, ao mesmo tempo, atraentes ao setor privado e que proporcionem serviços que também sejam acessíveis aos consumidores de infraestrutura. O leilão para a concessão das estradas está previsto para 2016. Um dos critérios de seleção dos investidores é a oferta do menor preço de pedágio. O governo vai receber manifestação de interesse das empresas ainda este ano. Obrigado. Obrigado. Eu tô lá.